Música Oi, meu nome é Bruno Estou aqui no Centro Olímpico praticando o atletismo Eu pratico o atletismo desde o começo do ano Oi, meu nome é Mike da Silva Santos E eu pratico atletismo há três anos E hoje eu estou aqui na final no Centro Olímpico Para me chegar aqui eu tive que ganhar lá no Serete E isso com base de muitos treinamentos E foi difícil, mas nós vamos chegar mais longe, se Deus quiser Eu sou a professora Lúcia Oliveira Salgado Sou professora da MF Arquiteto Luiz Saia de São Miguel Paulista Tenho a turma de treinamento Que eles fazem o treinamento deles no contraturno O projeto nosso já tem cerca de três anos E os alunos participam não só das competições da Prefeitura de São Paulo Como também de outras competições da Federação Paulista de Atletismo Eles treinam na medida do possível tudo Salto em altura, distância, peso, as provas um pouquinho mais técnicas Lançamento de disco, dado E a gente está procurando fazer com que os alunos tenham um outro olhar Para que eles consigam direcionar os momentos de lazer Para alguma outra atividade Que movimentem o corpo Porque agora a maioria do pessoal só fica com game, celular Então a gente tenta direcioná-los para conhecerem outros espaços e outras situações Então tem algumas competições que eles têm até a possibilidade De conhecerem atletas que representam o país Então é uma vivência importante para eles Então tem o apoio não só da direção como de todos os professores E eles procuram sempre unir o esporte e a educação também Não adianta só você competir sem se esforçar para conseguir boas notas Porque é o futuro deles que está em vista Se inscreva no canal